Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Espero que sim, com saúde, que é o principal, né? Estamos de volta com mais uma edição da TV GESP, a TV da Escola de Governo do Estado de São Paulo, sempre transmitindo aqui diretamente do YouTube da IGESP. Muito obrigado a você que está aqui assistindo com a gente. Sempre a gente procura trazer novidades boas, cursos que estão sendo disponibilizados que agregam conhecimento e conteúdo na sua vida. Essa semana eu vou falar de mais um curso que está sendo oferecido da parceria vitoriosíssima da IGESP com a INAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Já foram dois cursos que você fez, foram oferecidos e foram sucesso, muita gente comentou que é Transformando Ideias em Projetos e Gestão da Estratégia com o BSC, Balança Scorecard. Continuam abertas as inscrições para o curso Relações Interpessoais e Feedback. Também é um curso muito interessante, que vale demais a pena você fazer. As inscrições vão até o dia 21 de setembro e o curso acontece de 5 a 9 de outubro, das 2 às 6 da tarde, são 21 horas. Então é um curso que continua com as inscrições abertas, Relações Interpessoais e Feedback. E agora tem um novo curso para você, que é um curso imperdível. Atuação Estratégica de Equipes e Gestão de Pessoas. Para você que é um gestor ou para você que pretende assumir um cargo de gestão, esse curso é imprescindível. Atuação Estratégica de Equipes e Gestão de Pessoas, a carga horária de 21 horas, vai acontecer do dia 19 a 27 de outubro, sempre em dias úteis, das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã. E a professora é a Gisele Molinari Fessori, que é professora da INAP, e tem larga experiência no assunto gestão de pessoas. Então vale demais a pena você se inscrever. As inscrições para esse curso vão até o dia 5 de outubro. Está aí o link para você aqui na descrição desse vídeo. E você pode se inscrever, porque já estão abertas as inscrições. Atuação Estratégica de Equipes e Gestão de Pessoas é o quarto curso oferecido da parceria vitoriosa da IGESP com a INAP. E claro, você não vai deixar de se inscrever, né? Bom, e outra novidade muito boa é que nós já temos mais uma live da IGESP agendada para você. Anote aí, 24 de setembro, às 5 da tarde, a gente vai começar com o Augusto Gutierrez. O Augusto Gutierrez é consultor especializado na facilitação de diálogos, na construção de diálogos interessantes e na cocriação também de ideias diferentes. Então, ele é um consultor com larga experiência, apesar de jovem, atuando dentro das organizações e também na área pública. Então, a gente vai conversar sobre a construção de diálogos produtivos, como criar exercícios que facilitem esse diálogo, como a gente trabalha a nossa criatividade, a cocriação para diálogos mais ricos e interessantes, produtivos. Augusto Gutierrez é um cara que tem ideias fantásticas e vai estar conversando aqui com a gente nessa live. que vai acontecer dia 24 de setembro, às 5 da tarde, aqui no canal do YouTube da IGESP. Então, você pode anotar na sua agenda que vai valer demais a pena você assistir essa live, tá certo? Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui nessa edição do TV GESP. Espero que você tenha aí uma semana excelente. Cuide-se, um grande abraço e até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho